Mais uma festa fantástica hoje, festa dela, a maior promoter. Hoje é aniversário de Alicinha Cavalcante aqui no clube. A plaga, I can see you, almost in my town, nothing does it all. Quantos anos ela faz? Cinquenta. E? Dois. Não. Quanto? Quarenta e sete anos, Alicinha. Não, cinquenta e seis anos, Alicinha Cavalcante. Maiores guitarristas do... Maiores? Guitarrinha Marco Túlio, guitarrinha Marco Túlio. Não, não é com essa barriga, não. Vou dizer pra vocês uma coisa. Deixa ela ir embora. Marco Túlio, pega toda. Agora, agora, nós estamos na outra fase. Fala lá embaixo que a mulher dele está ali, ó. Nós estamos na outra fase aqui. Foi quem entrou isso aqui, meu doutor? Casado, filhinho. Tá tudo bem? Tá tudo lindo, Marco Túlio! Tá com cabelo de mulherzinha? Tá com cabelo de mulherzinha, né? Não, tá com cabelo de mulherzinha. Tá com cabelo de mulherzinha? Tá com cabelo de mulherzinha? Com maletes? Tá com maletes? Você tá com maletes? Tá com maletes de mulherzinha? Tá com maletes, né? É mulherzinha, né? É mulherzinha, né? É, você gostou? Gostei! É, posso te mostrar outras coisas. Eu também. Mas tem um negócio... Cabelo de mulherzinha, mas tem um negócio... Mas tem um negócio... Mas tem um negócio... Tem um negócio de mulherzinha, né? É o que você vai gostar. Tá com cabelo de mulherzinha? Não, não tá, não tá, não, 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 não tá com cabelo de mulherzinha, não, não tá foto. Ai! Não quebrou meu copo que é de plástico agora! Dá aquela adocicada no dia. O copo tá dojento esse copo? Tá, não, tá lavado. Coisa boa da vida. Nossa, daqui é foda. Vai. Uma vez só? Continua mesmo, assim você pode virar, é nóis. Igual de tudo, fica à vontade. Nossa, isso nem mineiro, meu bem. Não dá, gente. É assim, ó. Você não demonstrou nenhuma reação? Não, porque o garim tá acostumado já, né? É da fuga, né? Não, não tô nem falando direito mais. Pô, você é bonito, cara. Obrigado. Não é tão ruim quanto a fuga. Bebe tudo. Isso aqui, cachaça. Cachaça vem do alambique E é valente o liberão Você pensa que cachaça é água Achei atiu, ó. Achei, ó. Achei, ó. Achei, ó.